Hoje a live é gravada, infelizmente tô com problemas técnicos aqui no computador, o YouTube não deixa eu fazer live, mas a gravada pode, né? Enfim, foram sorteadas aí, a Adriana Galisteu já decidiu o poder do Lampião, tá? O poder é pra trocar o terceiro roceiro, foi aí o poder escolhido, né? E foram sorteadas as bolinhas aí, e esses poderes aí foram escolhidos aí por a Babi, que sorteou ali naquela caixinha, né? Bota a mão lá e balança, 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 e ela sorteou aí o Pelé pra começar. O Pelé vai no baú número 5 e ele escolhe a bola amarela. Logo em seguida ele chama o Irã, o Irã vai ali e escolhe o baú de número 3 e ele pega a bola amarela. Em seguida o Pelé chama Ruivinha de Marte, ela vai lá ao encontro do baú e pega o baú 6, assim escolhendo a bola vermelha. A Ruivinha de Marte, diga-se de passagem, chama a Bia, que é a próxima a escolher, ela escolhe o baú número 1 e ela pega a bolinha vermelha. A Bia chama a Morango, Morango agora é sua vez, a Morango vai e ela pega o baú número 4, assim escolhendo a bola amarela. E a última colocada aí a escolher o baú é a Deolane que escolhe o baú número 2 e pega a bolinha vermelha. Bom, por ordem de bolinhas, quem escolheu a bola amarela é que vai fazer a prova de fogo, a prova de Lampião. Nesse caso é o Irã, o Pelé e a Morango que vão decidir a prova de fogo, para quem será o Lampião. Essa prova é um mini golfe de 3 etapas, segundo a Adriana, quem acertar o número 4 será o Lampião dessa semana. Vou falar aqui a classificação de cada um, o Irã já foi duas vezes Lampião, o Irã já foi duas vezes Lampião e ele é um grande candidato a ser Lampião hoje. Já o Pelé já foi fazendeiro e Lampião, ou seja, ele também tem muita chance aí de conseguir essa prova. Já a Morango ela conseguiu com a Débora, porém ela optou em ficar com uns 10 mil reais e a Débora foi a Lampiona aí da semana. Então quem está em vantagem é o Irã e o Pelé por já ter conquistado esta prova. Eita, quem será o Lampião hoje, hein? Meu Deus. Eles já estão se preparando aí, já estão colocando as roupas e a galera daqui a pouco vai ir para a prova de fogo lá, né? Para ver quem será realmente o Lampião dessa semana e eu vou estar passando aqui nesse vídeo tudo para vocês. Eita, Laia, gente. Eles já se trocaram e estão a caminho agora da prova de fogo, né? Meu Deus, já colocaram a roupa e já estão a caminho lá. Quem será aí Lampião, hein, gente? Meu Deus, o Grupo B tem grande chance aí o Irã e o Pelé de ser Lampião, hein? Olha só, mas é um pouco de sorte também a habilidade. Quem será dessa vez o Lampião dessa Fazenda 14 que pode mudar os rumos aí das votações, né, galera? Mais uma vez aí a prova de fogo aí falada por Agalisteu será o mini-golf dividido em três etapas e quem acertar o buraco de número 4 na última fase leva o Lampião do Poder. Ih, vamos que vamos. Já, já mais informações aí. Toma aí, né? Lembrando que esses foram os poderes, né? Letra B, que é indica o peão aí e o letra A, né? A, né? E o letra B, que é indica um peão para ficar imune ao resto é um, né? E o poder de número A, que foi o que foi o poder que foi escolhido aí, né, por as pessoas que votaram, né? Que é troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede. Isso aí vai ser eletrizante aí, hein? O letra A aí, não sei para quem está beneficiando aí essa letra A que foi escolhida, mas vamos ver aí amanhã, né? Que é a votação, né? Na terça-feira que é a votação e o uso do poder para ver para quem vai favorecer. E também quem vai ser Lampião. Ainda está em andamento a prova, já, já eu volto aí para falar para vocês quem é o Lampião da semana e definitivamente aí para finalizar essa dúvida aí de todos vocês, beleza? O Irã é o Lampião aí da semana aí. Ele conseguiu aí a vitória em cima do Pelé e da Morango no mini-golf. A prova não foi mostrada, mas a gente tem algumas imagens aí da volta dele. E aí, vocês gostaram do Irã ser o Lampião? Já deixa seu like, já se inscreve no canal. Deixa teu joinha se você gostou do final dessa prova. E agora os próximos capítulos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí na terça-feira. Irã, Lampião da semana, gente. A baia vai Kerlina e Bia. Pelé aí, a galera está na baia, tá, gente? Eita, laia! Pega fogo na fazenda aí. Morango, Kerlina e Petra e Pelé na baia. Amanhã, se Deus quiser, eu faço live aí com vocês aí. Às 3h40, estamos juntos e misturados aí, gente. Obrigado aí por permanecer aqui nessa live. Valeu! Gratidão! Uhul! Irã, Lampião! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto